Tenho visto com estes olhos Que é a terra de comer Coisas que as minhas carnes Chegam a tremer Amigo na mesa, comendo, bebendo E usando de falsidade Meu Deus, quanta maldade! Dentro da maldade Jesus também foi traído E por trinta dinheiros Foi por Judas vendido Censurar a tus alheios Não são méritos para mim Também tem os meus pecados E a maldade não tem fim Tenho visto com estes olhos Tenho visto com estes olhos Que é a terra de comer Coisas que as minhas carnes Chegam a tremer Amigo na mesa, comendo, bebendo E usando de falsidade Meu Deus, quanta maldade! Tenho visto com estes olhos Que é a terra de comer Amigo na mesa, comendo, bebendo E usando de falsidade E usando de falsidade